É com você mesmo que acabou de entrar nesse vídeo. Você acabou de entrar, você tá muito magoado. Você tá desesperançoso. Você está... parece que alguém te deu um tapa na cara. E foi mais do que um tapa. Alguém te humilhou. Alguém falou pra você, você não presta. Alguém falou pra você, você não vai conseguir. Alguém falou pra você, é melhor você desistir. Olha, eu tenho uma palavra pra você. A boca que te humilhou. A boca que falou que você não vai conseguir. A boca que te desprezou. A boca que falou coisas que foi pior do que um tapa na cara. Era melhor você ter levado um tapa. Essa mesma boca vai ser a boca que vai anunciar a sua vitória. Mas como assim? Deus vai usar o meu inimigo pra anunciar a minha vitória. Isso mesmo. Lembra? Não sei se você conhece essa parte na Bíblia. De Madoqueu. Madoqueu era desprezado por Amã. Sabe por que Madoqueu era desprezado por Amã? Porque Madoqueu tinha algo que trazia, é como se diz, fazia que Amã sentisse inveja dele. Por mais que Amã, ele servia sempre o rei, mas tinha algo em Madoqueu que incomodava. E ele queria matar Madoqueu. E tem pessoas querendo te matar, deixando você cabos baixos. Então, ei, levante a cabeça. Tá bom? Levante a cabeça. Porque se você ficar aí com cabos baixos, é assim que essa pessoa quer te ver. Eita glória. Essa mesma boca que te humilhou, vai ser a mesma boca que vai chegar. Ei, ei. Ó. Olha só, tem uma novidade aqui pra você. Sabe por quê? Porque a ordem que vai dar é o grande eu sou. Não é missionária Mariluça que está vos falando, apenas eu estou abrindo a minha boca. A ordem que vai dar é Jesus de Nazaré. E a boca que hoje te humilha. A boca que hoje te maltrata e diz que você não é nada. Aleluia. Vai ser a mesma que vai anunciar. Que vai chegar. Ei. Tem algo bom pra você chegando aí. Ele vai ter que falar. Talvez por ele mesmo ele não vai querer falar. Mas, meu Deus, ele vai agir de uma forma. Que ele vai pensar que ele vai te prejudicar. Quando ele pensar. Quando a mão chegou na sala do rei. Para falar pro rei. Dar um decreto. Para matar Madoqueu. E toda a sua família. O rei já estava lá com um decreto novo. E a mão pensou. Eu quero pra ele. Então não vai ser pra ele. Vai ser pra você. Então, se você está aí com cabos baixos e triste. Levante a cabeça. Porque agora o Senhor Jesus, ele chegou nesse vídeo. Aleluia. Para te animar. Ó, não fique assim. Cabos baixos não. Porque é assim que seu inimigo quer te ver. Levante a cabeça e fale. Eu tenho um grande almoço. E ele vai me exaltar. Quando ele me exaltar, eu não vou desprezar você não. Mas também não vou. Sou obrigada a conviver. Mas você vai ver a minha vitória. E vai dizer. Verdadeiramente, essa pessoa. Verdadeiramente, ela. Verdadeiramente, ele. Tinha alguém por ela. Pensaram que você estava só. Mas você tem alguém por você. E o nome dele é Jesus de Nazaré. A boca que te humilhou. Olha, preste bem atenção. Vai ser a mesma que vai anunciar. E a mãe teve que anunciar. A vitória de Mardoqueu. E ainda teve que passear. Vai ter que fazer. Ó. Eita, glória a Deus. Vai ter que fazer. Vai ter que anunciar. Vai ter que dizer. Ó, olha, ela foi abençoada. Ele foi abençoado. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e você é menina. Quando Deus fala, você é menina dos olhos de Deus. Ele fala com homem e com mulher. Você é menina dos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor.